Olha o tamanho do duro, adesivo pronto E aí rapaz, desmontada Salve rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês E bom galera, o vídeo de hoje traga aquele videozinho top pro canal, como vocês sabem Rapaziada, já tamo na correria do dia a dia, como vocês sabem Tô tentando gravar mais conteúdo pra vocês Então mano, já espero que vocês já estejam gostando da frequência de vídeo e dos conteúdos aí Tamo descendo ali no Giovanni, a humildade prevalece, como vocês sabem Que a gente tá lá quase todo dia Pra gravar mais um conteúdo pra vocês Ele já me mandou algumas fotos e alguns vídeos Que ele está mexendo na caixa de grave dele Igual vocês sabem, o projetinho do palio tá em andamento Fazendo a caixa de quatro graves No acrílico, já tá cortando tudo lá E eu vou chegar lá agora pra vocês E eu acho que já tô um pouco atrasado Rapaziada, eu venho de uma família que é atrasado pra tudo Então acho que eu já tô um pouco atrasado Mas vamos que vamos, correria do dia a dia Espero que vocês me acompanhem aí Mais um diazão pesado aqui pra vocês E bora que bora Depois de lá, vou ver se eu passo os meninos da mecânica Que eu tenho que pegar o adesivo que ficou pronto deles E ficou pronto, vou pegar um pouquinho E quem quiser adesivo deles aí, rapaziada Pode falar comigo, vou ter um pouco disponível Demorou? Ainda tem que fazer os meus, hein mano Nossa, eu já vou aproveitar Já vou lá na gráfica Já vou ver quanto que vai ficar os meus adesivos Dependendo do que for já ficar Já vou fazer os adesivos também Colocar um gás no carro também Porque eu não tô entendendo Esse carro tá bebendo demais Na realidade não é porque ele tá bebendo, né rapaziada Eu coloco só 10, 20 reais E 10, 20 reais hoje em dia Você não acessa nem 2 litros direito, rapaziada Já quero montar um somzinho aqui Porque eu vou te falar um negócio Eu não tô dando pra ficar sem som nem a pau, rapaziada É muito difícil É muito ruim pra quem gosta Pra quem curte e vive nesse mundo, né Ter um somzinho no carro Nem que seja ambiente É uma maravilha Agora andando aqui sem som nenhum Sem nada pra vocês E nem pra mim é foda Ah, pra que você tá arrumando esses vidros aqui, rapaz? Eu acho que é mineiro, é mineiro Ah, só Ah, não, tá certo aí Então você não vai montar mais som, não? Tem que pôr cadeirinha, velho Não, tem que pôr mais quatro graves aí Creda, o cara aí meio ignorante Fala que o grave não prestou É, não tem que pôr mais quatro graves aí É uma calmação, velho Ué, entende essa não, tô explicado Só deixa eu gravar dentro Isso aqui é graça Isso aqui é graça É, você tá doido Olha o boleto aí, rapaziada Quem gosta Tremendo aqui tudo aqui em cima E ele tá falando que o grave não tá prestando Você tá doido Desivado também, ó Que modelo, mano Olha o forrinho deles, rapaziada Olha, rapaz, mesmo aqui O projeto do Paro tá em andamento, hein, velho Qual que é o proceder da vez? Já tá fazendo os cortes de tudo? Quase no pente, né? Creda, você tá doido Olha aqui, rapaziada Esse aqui é o famoso prestígio, ó Que fica em volta Já fez a marcação, já cortou tudo Dois graves Rapaz, que tamanho de duto vai ser esse aqui? Esse duto aí? Duto quatro, né Duto quatro? Esse é só a amostra Esse duto aí é de acrílico Ah, vai ser de acrílico, né? Sim Que cor que você acha que você vai pôr o quê? Combinar com o forro Rapaz, olha o tamanho, né? Assim, ó Pra vocês terem uma noçãozinha, rapaziada Olha o tamanho do duto Dutinho de quatro Quatro 311 Que vai colocar aqui Caixa no acrílico dobrado Dezoito milímetros MDF que é de dezoito também, né? Dezoito, prova d'água É marítimo isso aqui? Aqui é verde Ah, sim Ah, então Então é o seguinte, então Já que pode tacar a água Na primeira semana Vai só colocar o trem na água Tá na água Você tá doido? Já vai fazer os cortes aqui já, mano? Vai ficar altinho, hein? Fica braba Você tá doido? Fica um pouco mais pra baixo Pra não Abalar um grave no outro Ah, sei Entendi Vou cortar um pouco mais embaixo Tá vendo? Vai fazer moldura aqui, ó Ainda tá decidindo ainda Se vai ser acrílico, madeira As molduras Apesar que o acrílico tá ouro, né? Talvez vai ser na madeira mesmo Rapaz, até a madeira tá ouro Se for comparar com Até esses tempos pra trás Tá tudo ouro, rapaziada Tô falando Som Quem quiser montar som Esses trens O trem tá meio Sargadinho Mas pra quem gosta, né, Fih? Isso aqui não tem preço, não, mano Não, e essa caixa aqui Eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada Giovanni tá enrolando esse trem Eu acho que já faz Um ano esse trem Tá falando Não, não Vai montar quatro Vai montar quatro Ele comprava um grave Vindiu o grave Comprava um grave Não, esse aqui eu vou montar Na outra semana ele vendia E agora? Tá com os quatro ou não? Tá com os quatro Ah, rapaz Eu quero ver agora se você der Se você der pra trás Já a caixa já tá Praticamente já tudo cortada Já tá quase tudo feito Ah, não, rapaz Se você der pra trás de novo Aí vai decepcionar Galera Madeiramento O tampinho que ele fez aqui Essa semana, cara Olha a pintura O tanto que ficou Doida essa pintura Isso foi um geométrico Bagulho doido Eu não sei nem falar Como é que é feito isso Estranheira a quatro Mas ficou muito chique, cara Isso aqui quando bater Iluminação Aquela luz neon Isso aqui brilha tudo, cara Ficou massa demais Olha aí Tampinha 4x69 Dois tweeters Foi um som simples Mas o madeiramento Ficou muito bem feitinho Rapaziada Olha aí pra vocês verem Todo detalhezinho Vernizinho batido Daquele modelo, mano Agora vamos pro proceder Dessa caixa, viu? Se não é de ver que os caras vêm me buscar Foi de chevette Cidadão Agora não vai rodar esse trem Na porta dos homens Na porta dos homens Que não vai rodar ainda Título do vídeo Rodamos chevette Na frente da polícia Vamos buscar os adesivos ali Rapaziada, mecânica Desse ficou pronto Na realidade ficou pronto, né? Nós que não foi buscar até agora Comigo você é enrolado Eu sou enrolado, mais? Comigo você é enrolado Ah, não sou Tem uma semana Que tá buscando esse adesivo Aquela não é enrolada Aquela nasceu E o sol nasce Depois do meio-dia Os caras acharam, ó Rapaziada Você tá doido? Fiquei do ar, hein? Se for fazer uma cruz Eu tava assim, ó Adesivo pronto Daquele modelão, rapaziada Ficou bravo, hein? Ficou um pouco claro, mas É isso mesmo De cheveteira De chupaleira Ó, vai vendo Vamos distribuir pra galera, viu? Quem tiver adesivo, ó Ganha descontinho, viu? Ó, será que não cabe Motor de chevete Num Corsa, né? Pô, pelo menos vai rodar esse trem mesmo Quase levamos um em quadro E olha, não que deu Ai Acabou do céu Que é o bolo, hein? Ô, falou, seu bandido Ó, vai, hand Cê tá doido, velho Nossa, rapaziada do céu Esse cara é maluco, mano Maluco Adesivo enfeito Daquele modelão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A mãozinha é cheia de cor calada Deixa eu ver a construção desse trem Tem base Rapaz Tava fazendo o negócio de cortar a carne aqui Uma tábua Vai vindo Quero ver pra polícia a caixa, meu amigo Pra baileira que vai ser É que nem quando você compra televisão zero Tirando o prático Olha aí Nossa Transparentezinho, ó Calma Sem vergonha Chega a meter na mão Sai fora desse cara, viu Mais um adesivo colado Nós que truva Lá da Mecânica Cunha Nossos parceirão aí sempre Tamo juntando Golei todos os nossos parceiros aí Vitor Mostrando só umzeiro aqui pro menino Pros meninos Vai Bateu o chifre Credo Que que é a pronta Que que esse cara tá aprontando Jesus Não, filho Que é igual meu É 309 Com a frente 311 Não, filho Os bravos Esse toque esquisito Portinho aí, ó No caramelo Brava, hein, mano Acho massa Meio forrinho, rapaziada Tá pintando aqui, ó Terminando a finalização aqui Da Da frente da loja 5, né É o 5 Aí o que você vai fazer agora, mano Detalhes Quantos litros que essa caixa deu, cê sabe? Mil litros Cê já colocou água pra testar? É cheio de água queimou Tentou a piscininha aí dentro 10 10 Escalão Olha lá Essas potências aqui Eu vou te falar, rapaziada Você tem uma potência mais raiz Que é essa daqui De 2 mil watts, cara RMS, né? Ai, ai Não, pensei que cê tava atrás de mim, rapaz Esses caras meio não viadagem aqui Aí Tamanho da bicha Preciso comparar aqui, ó Só pra cês comparar aqui, ó Vai, vindo Ah, bate Fui falar doce Rapaz, levanta o mais pra tomara Pelo amor de Deus E aí, rapaz Desmontada Aí Esqueleto da bicha Ficou altinho, hein? Bravo Pelo amor de Deus, uai Vai pintar ou vai desivar? Vai desivar Com o Nixon Rider aí No fundo O cara gosta de Andar no ledzão, bebê Vai vendo Na contramão, neném O cara tava nem sabendo Acho que ia tava, fi Seveirinha prata, rapaziada Colocando uns ledzinhos aqui no boleto Aqui em cima Vem que o cara tá futricando mesmo, ó Colocar as barrinhas de led aqui, ó Pra iluminar o trem Achei que não urte, hein, mano Eu tô vazando Porque agora mesmo tem que subir, rapaziada Tô indo embora Seveirinha top, hein Super surf Tô indo embora 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 Mãe, não vai entrar Rapaz, rapaz, rapaz Muito projetão Muita coisinha andamento, tá ligado Pra saber tudo dando certo Led aqui atrás também Cima e embaixo Rapaz, fazer um churrasquinho Resenhando filé, hein É, bora que bora Que meu Deus Ô, brabo, hein, mano Top projetão E vai, vem projeto novo pro gol, né, mano Vai, vem projetinho novo E não vai fazer filmagem tudo Porque vai ser tudo montado Sendo montado aí com a caixa de 4 grave E vai vir bastante projeto Vou filmar tudo pra vocês Deixe seu like Compartilhe com seus amigos No canal vai ter aí, rapaziada Muito conteúdo automotivo Se vocês quiserem ver mais automotivo Muito mais carro tocando Vai no canal Dá uma pesquisada Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Temorou? Vídeo diário que eu tô postando aí Tentando cada dia mais Eu vou ler juntamente com vocês E só bora, rapaz É nóis Transcrição e Legendas por Quintal